Em novembro do ano passado, um acidente natural deixou parte da BR-101 em Alagoas interditada. Com a rota bloqueada, estradas secundárias passaram a receber um alto fluxo de veículos pesados que utilizavam a ferrovia. Hoje, o governo federal, o DENIT e o governo de Alagoas assinaram um convênio de quase 100 milhões de reais para repavimentar e reconstruir os trechos que foram afetados pelo trânsito de caminhões, aliviando assim a demanda de comércio da rota. Estamos fazendo esse convênio aqui para dar uso ao orçamento que a gente tem disponibilizado pelo presidente para Alagoas, dentro das necessidades que o Estado possui. A gente viveu aqui, o André relatou, em novembro de 2022, o maior deslizamento em proporção na BR-101 em todo o Nordeste do país. Esse ano, nós vamos nos aproximar, governador, do investimento de 18 bilhões de reais no Brasil. E aqui em Alagoas, como disse o secretário Mossack, sempre teve as melhores rodovias do Brasil ao longo dos últimos anos. Nós estamos fortalecendo conjuntamente os investimentos do governo do Estado e do governo federal para manter isso para o cidadão. Porque isso é muito importante para a gente, Paulo. É importante pela segurança, é importante pelo fortalecimento do turismo.